Tu começaste a ver este vídeo, tu começaste a ver este tutorial, eu chamo-me Dário. Olá, eu sou o Dário e tá... Olá, eu sou o Dário e vou fazer um vídeo... Olá, eu sou o Dário e vou fazer um tutorial para o canal Setas Tudo. Continua a ver o vídeo, não saias daí. Hoje vou descarnar aqui a CBR. Vou ensinar a vocês como tirar as carnagens da moto passo a passo. E deixe o like no vídeo. Bem, para descarnar esta moto, a gente tem que começar por baixo. Isto quer dizer que tem que tirar a carnagem inferior e a superior, mas primeiro tiramos a inferior. Elas são duas, estão unidas no meio, por um pino, aqui quem consegue ver, espero que consigam ver. Bem, por este pino, estes parafusos, eu vou ter que tirar todos os parafusos. Vamos começar por este, a desapertar. Atirem logo todos, desapertem primeiro, uma chavinha assim, para fazer a força. Está feito. Aqui, para tirar a carnagem inferior, vocês têm que tirar os parafusos deste lado e os do outro lado. Esta peça já está solta. Agora, para tirarem o pino, que é para poderem ganhar a folga no pino, um pré, qualquer coisa, assim do género, uma coisa aguçada. Aqui no meio do pino, envolveu o pino por dentro, de dentro para fora, está feito. E aqui faço a mesma coisa, apertei este, apertei este. Arranjei uns planos velhos, umas mantas, não caí no chão e não ficar arranhado. Tenho aqui mais um pino, outro ali do outro lado. É só carregar-me-lhe, aqui ó. Ela está presa aqui, com uma manoeira aqui especial. Está, tenho estes pontinhos aqui, para prendê-la para dentro. Vocês agora vão tentando que ela vai sair dos apoios. Agora é do outro lado. Eu só preciso tirar a carnagem superior do lado direito. A do lado esquerdo está boa. Chavinha, vamos a estas partes, vai. Estes depois também é fácil de pôr. Os pretos, nas partes pretas e partes mais escuras. E os cromados nas partes vermelhas. Só falta estes dois aqui. E falta também, supostamente, estes pinhos todos aqui. Um bocadinho difícil de ver aqui, mas estes. E mais estes dois parafusos. Pronto, agora é procurar aqui a maneira de desmanchar com calma. Vou voltar aqui um bocadinho. Está, está. Pronto, a carnagem superior do lado direito já está desmanchada. Aqui o pisca. Está feito. Está aqui. O estraguzinho da minha carnagem. E pronto. Está desmanchada a carnagem pessoal. Espero que o vídeo não fique muito longo. Que é para vocês não perderam muito tempo. E é isto. Desmontei as carnagens da CBR. Espero que vocês tenham percebido. Subscrevam o canal. Deixem comentários. Até à próxima pessoal.